Me chamam de Mini Nightwalker, o assassino implacável. Dizem que nunca falhei, que sou o mais infalível assassino que já existiu nesse mundo. Dizem que sou o perfeito. Três tiros, os dois primeiros no peito e o terceiro na cabeça. Para mim é um absoluto ritual. A precisão é perfeita e o som da arma é como o de uma águia que avista a sua presa. Então ela surgiu. Os olhos mais bonitos que a noite, o sorriso mais irônico que a morte. E os seios mais bonitos que o sangue das vítimas escorrendo.